Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje vou ensinar pra vocês a versão simplificada da música I Still Haven't Found What I'm Looking For, da banda U2. Eu simplifiquei e adaptei a música pra gente tocar com apenas um violão. A música está na tonalidade diferente da versão original. A gente vai usar o capotrache na segunda casa, vai simplificar na forma da gente tocar a música. Vou começar tocando a música toda e depois vou ensinar. A música está na tonalidade diferente da música. A música tem mais paraELA. A música está na tonalidade好 sugiro. A música está na tonalidade diferente da música. I have kissed on the lips, felt the healing, the fingertips, it's burning like fire, this one desire. I have spoke the thong of angels, I have held the hand of the devil, this arm in the night. I was cold as a stone, but I still have been found. What I'm looking for, but I still have been found, what I'm looking for. Bom, pra tocar a música toda nós vamos usar esses acordes. A forma de sol maior, forma de sol com quinto e sétimo maior, forma de dó com nona, forma de dó com quarta aumentada e nona, e o ré maior. Essa música é dividida em estrofes e refrão. Eu vou tocar a primeira estrofa e o refrão e depois eu ensino. I have climbed high as mountains I have run through the fields Only to be with you Only to be with you But I still haven't found Nós vamos usar apenas um ritmo para tocar a música toda, que vai ser esse aqui. Nós vamos começar tocando uma para baixo e duas para cima, depois para baixo, depois duas para cima e depois nós vamos tocar quatro vezes alternadas. Vai ficar isso aqui, eu vou tocar um trecho para vocês acompanharem com as mudanças de acordes. A CIDADE NO BRASIL E agora o refrão. But I'm still having fun What I'm looking for But I'm still having fun What I'm looking for But I'm still having fun What I'm looking for A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL